O Câmara Online da Web TV São Caetano fez a cobertura da 37ª Sessão Ordinária da Câmara Municipal de São Caetano. A ordem do dia contou com sete processos, dois enviados pela Prefeitura. Como as matérias eram em regime de urgência, foi realizada no final uma sessão extraordinária. Os itens da Prefeitura foram aprovados na primeira sessão e na extraordinária. Destaque para o projeto que autoriza a administração municipal a repassar recursos financeiros a várias instituições públicas que prestam serviço em São Caetano. Só para o consórcio intermunicipal, o município deve destinar mais de 4 milhões de reais. Vereadores de oposição e situação se manifestaram na tribuna. Nós temos que aprovar essa concessão dessas contribuições para que o orçamento possa distribuir dinheiro para isso. Não está demarcado no orçamento que ia ser tudo isso para o consórcio intermunicipal de prefeitos. Em 2012, a gente ainda não estava nesse mandato, foi o ano que nós disputamos a eleição, foi R$ 660 mil o repasse para o consórcio intermunicipal de prefeitos. O presidente do consórcio, o senhor Marinho, herdou esse orçamento do seu antecessor. O ano passado, nós já vereadores, o repasse subiu uma estupidez, vamos dizer assim, subiu 266%, 266%. Foi para 2 milhões e uns quebrados. Não satisfeitos, os sete prefeitos, tem que dar nome, né? Estou falando dos sete prefeitos. Aumentaram mais 87,5% agora, para o ano de 2015. E aí vai para 4 milhões e meio de reais. É muito dinheiro. Hoje, nós nos deparamos com um acréscimo de 87,5% para o consórcio intermunicipal. A meu modo de ver, não se justifica. um acréscimo, um percentual tão elevado, sem saber definitivamente o que São Caetano do Sul vai ser beneficiado. Queria dizer aqui também, fora da importância de aprovar as verbas para essas outras instituições, e nossa comissão foi contrária só nesse, no tocante, a esse IT. A esse IT, desse valor exorbitante para o consórcio. Na questão, quando o vereador Edi Xavier falou do remanejamento de 100%, não vou querer ensinar para a nossa obrigada, mas remanejamento é quando você pode tirar de uma secretaria, se não me falo a memória, para atender outras situações. Opa, deixamos de investir aqui na educação, vamos pegar um pouquinho dali e jogar lá. É esse. Agora, para as instituições, há necessidade de vir para o Congresso. Não é isso, no novo vereador Botura? Tem que ser aprovado aqui pelos novos vereadores. Então, a importância desse valor, a nossa comissão entendeu exorbitante e ser um motivo realmente justificável para que esse valor fosse aprovado por esses nobres vereadores. Data de 2009, salva minha memória, a lei que deu autonomia ao consórcio para que os prefeitos das sete cidades, que são os proprietários do consórcio, tivessem a liberdade contratual anual de discutir os percentuais que cada município repassaria ao consórcio. Então, data de uma lei de 2009, esse aval que é dado aos prefeitos para que eles possam determinar a época. Cada cidade contribuía com 0,11% da receita corrente líquida do município de dois anos anteriores. Em 2012 para 2013, esse percentual foi alterado para 0,30% para todos os municípios. E em ata de reunião dos sete prefeitos em 2014, foi em comum acordado um aumento para 0,5% para todos os municípios. Então, só um complemento à informação que o Cidão colocou, o aumento foi proporcional a todos, de maneira uniforme, de 0,30% para 0,50% para todos os municípios. Nós temos hoje, são 12 projetos, são 12 programas em andamento que nós não tínhamos no passado, e mais de 60 ações em conjunto das sete cidades, que passa por drenagem, mobilidade, saúde, que no momento do projeto a gente vem discutir. Câmara Online conversa agora com o vereador Cidão do Sindicato, e nós estamos aqui, Cidão, numa sessão que foi bastante tumultuada, que acabou aprovando aí verbas de mais de 4 milhões de reais para o consórcio intermunicipal. Mas parece que uma boa parte dos vereadores não ficaram satisfeitos, hein, Cidão? Eu diria que a sessão até não foi tumultuada, mas sim foi uma sessão bastante discutida, bastante democrática, porque muitos dos vereadores teceram comentários a respeito desse valor exorbitante que está sendo destinado ao consórcio intermunicipal, até partindo-se do princípio que São Caetano do Sul é um dos municípios com maior percentual de acréscimo esse ano. Então nós queríamos ter tido antes tempo razoável o conhecimento de como seria investido a maior parte desse valor. Quem determina esse reajuste, esse montante que vai ser repassado ao consórcio intermunicipal, são os sete prefeitos. E está faltando aí uma consulta aos vereadores no geral na região. O que você fala sobre isso? Eu diria que é muito cômodo. A partir do momento que você, dos sete prefeitos, você tem o número praticamente já definido, que são quatro contra três, quatro já são maioria. Então quatro definindo e aprovando qualquer valor é isso que fica prejudicado, porque ser um valor, é uma questão que é decidida entre os prefeitos e os prefeitos se articulam e quatro já tem a maioria para ser aprovado, é muito difícil você sair de lá vencedor, mesmo sendo contra. Nós temos conhecimento do que o prefeito, o Lauro, de Diadema, o próprio prefeito de São Caetano e outro prefeito de Rio Grande da Serra, não aderiu a esse valor assim espontaneamente. Então foi voto vencido na discussão do aumento desse repasse. Eu fui voto contrário, até porque o consórcio intermunicipal é responsável por uma série de ações importantes no nosso grande ABC. Quando a gente discute segurança, mobilidade, combate a enchentes, tudo isso são ações regionais e o consórcio deveria focar a sua atuação, o seu trabalho nessas questões regionais, apresentação de projetos, tudo isso. Só que quando a gente abre os jornais e percebe que a arrecadação do consórcio no ano de 2014, neste ano, é de 19 milhões de reais e se gasta 9 milhões com publicidade, alguma coisa está errada. Nós estamos dando dinheiro para o consórcio gastar com propaganda, quando na verdade ele tinha que gastar com projetos para que a gente pudesse resolver problemas graves que a nossa região do grande ABC atravessa. Nós destinamos 1 milhão de reais para bolsas integrais na nossa cidade e 1 milhão de reais para o consórcio fazer propaganda. Então, tem coisa errada. A justificativa do governo foi de que aumentou-se o percentual de contribuição para o consórcio para 0,5% do orçamento de cada uma das cidades. Nós vamos dar 4,5 milhões para um orçamento de 1 bilhão. Santo André vai dar 5,3 bilhões. 800 mil a mais para um orçamento de mais de 3 bilhões. Então, não tem coerência. A questão de proporção. Exatamente. A proporção é diferente. São Caetano, proporcionalmente, está dando muito mais para o consórcio. Só que na hora que essas verbas federais chegam no consórcio para se distribuir em projetos, nós recebemos muito menos.